Espera, compara Em três anos, mamãe Fui banco, banco, bancada Vida não tem mão, mas sempre me deu porrada Então tô pedindo No meu olhar sou mal Eu também passei mal Minha história é fata O próprio carnaval E eu tô te pedindo Mateus Nils, a Marcinha da Mente Irmão do Descortar Fidel Cabida é meu nome Filho do Quilamba Te achei primo como irmão da fome A riqueza que ganhei de Deus é altura Então sei ela com fé e bravura E vem te contar Quem sabe assim a vida consegue esganhar Com 15 anos fui no catetão quase que me bateram Por causa da altura No chuveiro não aguentei pela distância E decumbo eu Eu me apaixonei em 2008 no asa se atirei Era só eu e a bolar Era só eu e a tabelae Bolho cego na ação, coragem na quimã Aquilo repou para o que eu sei bem o que sou Até o ponto de apanhar tontura no carro Treinador e deu conta Foi me ajudado nas contas Fuba Leiteu Não passava da papa Parruca Miséria Eu te andava e perdi a conta Não tem nada Curso de inglês João Carreira Só Deus sabe quem foste e ganhei No meu olho a somar Eu também passei mar Minha história é fatal O próprio carnaval E eu Tô te pedindo mesmo Tô te falar mesmo Vamos só na luta Tô te pedindo mesmo Tô te falar mesmo Irmão do disputa Com o irmão Aqui tá treinado A bomba Na mecânica Nos correio No quarto cansei de chorar 2011 Junho em Biguela Saímos em terceiro lugar Fui pra sede Ormãe na equipe Já não tinha espaço Irmão do disputa Nem meditei Que pra sede Fui no progresso Mamãe não me metiam a jogar Em um ano eu só fiz três jogos E já no fim do último jogo Dois tra Tô matando Vinte e pôde Melhor em casa Agora 2012 Na seleção da Zambia Saímos em segundo lugar Já em Angola Eu até meu sucesso No Vila Tô batalha No Inter 2014 Sucesso Progresso Eu a mostrar trabalho De mais velho Depois mesmo Do apuramento Do afro-basket Começou de culo Era só Lesões Lesões Até minha mãe chorou Me vê da mulher Ficava na bancada Eu orava Eu chorava Mas como Deus é bom papá Se ele só mandou me chamar Direito para o afro-cão Tô entrado Vambora no Inter Vambora no Inter Mostrando trabalho com amor Ainda não Ainda não tem o que eu sonhei A ti o som do meu agente Barro-Josefato Elisa Capita Calilis Sofia Santor Nino Edivaldo José Pedro Basta Júpiter Barro-Barros Mateus Nils Amazinha Tanita Irmão no Disputa Dota Mãe Me Ilha Ilha do for Al Vamos NE Our RICH EU 6 ı PE goal gente B E K B say � epid sta I link uh Spain мы Bitcoin